O que está tendo na Comic Con XP está tendo dinossauro do Jurassic Park. Estamos aqui no meio dos auditórios, são três tipos de programação diferentes. Esse aqui é o grande auditório gigante com, sei lá, quantas mil pessoas? Dois mil. Dois mil pessoas confirmado pela produção, onde as maiores palestras e shows e coisas assim vão acontecer. Tem um auditório, uma sala que é do business, que são coisas mais voltadas a negócios, vai ter bastante coisas de blog. E depois tem o masterclasses, que são workshops, oficinas, que geralmente são de artistas, quadrinistas, relacionado a comic, relacionado a história em quadrinhos. Tem celebridades. Tem Mônica Paradi. Tem a T-Salle. Compre, compre, compre. Tem editoras. Tem um trono mal feito do Game of Thrones. Tem cosplays. Tem vacas no stand do Hobbit. Tem vacas no stand do Hobbit. Tem action figures colecionáveis. Tem vacas no stand do Hobbit. 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 Knowledge Tem comida Joffrey Cersei Walter Frey Tem sorvete, gente Tem carro do Mad Max E tem homens nus Tem lutinha idiota Com espada de borracha? Tem sim senhor, tem também Tem estante comemorando 75 anos de Batman I'm Batman Swear to me To the Batmobile Let's go Let's go